Música Roberto, fala um pouco pra quem desse relatório desenvolvido pela Associação sobre a situação dos presídios aqui no Rio Grande do Norte Ok, e eu teria muita reclamação dos associados, da Associação A Associação saiu fazendo um relatório das condições de trabalho desses associados Durante o ano de 2011, fizemos duas viagens durante o interno do Estado Em duas equipes, formadas por quatro pessoas, cada equipe E esse relatório foi entregue à Secretaria de Justiça e Cidadania, comandante da polícia O Ministro é público E realmente nesse relatório nós percebemos que existiam várias irregularidades Do serviço prisional, não nas unidades prisionais Quais foram os principais problemas que vocês identificaram nesse trabalho? Existem problemas mais específicos de Natal e do interior do Estado No interior do Estado existe muita questão do... Além da falta de posição e estrutura de trabalho Existe também a questão do desvio de função Onde o policial militar, ele exerce também o serviço de agente carcerário E aqui no interior, na capital, existe a questão da falta de estrutura E falta de estrutura, falta de condições de trabalho e segurança para o próprio policial Fala uma coisa, a partir de agora, o que vocês pretendem fazer com esse documento? É, e vamos novamente entregar esse relatório às mesmas autoridades E percebemos que houve um avanço muito pequeno Apenas duas unidades prisionais aqui O CDP das Quintas e o CDP de Filipe Camarão Foram fechados Os presos de Barra de Macharanguaco também foram retirados da delegacia Isso foi uma mudança muito pequena Mas esperamos que continue a avançar nesse sentido O CDP não tem a menor condição de abrigar presos E chamou muita atenção Nossa, foi o fim, o início da Uma coisa que nos chamou muita atenção Do início do relatório Do início de 2011 Até o início de 2012 Percebemos que houve um fim das gratificações que existiam Dos policiais que existiam há mais de 11 anos E foi cortada essa gratificação E hoje os policiais que contavam já no seu orçamento com essa gratificação Se sentiram totalmente prejudicados E isso, temos relatos de policiais que Mesmo doente, associado aos nossos Que mesmo doente Iriam trabalhar por causa dessa gratificação E isso tem reflexo também na questão do sistema prisional Da qualidade do serviço que eles prestam Com certeza Eles são profissionais e continuam exercendo sua função Mas casos como relatos que policiais que, por exemplo, trabalhavam mesmo doente Para ter direito a sua gratificação Hoje esse sacrifício já não é mais visto Então, assim, se tem percebido Que alguns policiais têm procurado Outras unidades E retornaram ao serviço operacional da Polícia Militar Que realmente é a sua vida E em outros Então, assim, está tendo em outros Não existe interesse de retornar para trabalhar E ir trabalhar no sistema prisional Porque realmente a falta de estrutura é muito grande Então, percebemos uma diminuição Crescente Com a diminuição crescente No número de efetivos de policiais Que estão prestando serviço no sistema prisional Ok